Cyberpunk 2077 é um dos games mais aguardados dessa geração. Depois de fazer pesquisas sobre o universo incrível que foi criado por Mike.Smith e que agora vai se expandir em Cyberpunk 2077, nas mãos da grandiosíssima e majestosa CD Projekt Red, que fez um trabalho espetacular em The Witcher 3. Vou tentar trazer o máximo de conteúdo e informação sobre o universo do game desde o ano de 1990 até o ano de 2077, compilando a história, as tecnologias, os conflitos, as megacorporações, guerras e mais. Acredito eu que mesmo jogando o game, muitas dessas histórias não vão estar presentes dentro do jogo. Então coisas que vão ser ditas aqui podem ou não estar em Cyberpunk 2077. Mas caso você queira conhecer mais sobre o universo de Cyberpunk, vocês conseguem encontrar muita coisa nos RPGs de mesa criados por Ponte Smith. No início dos anos 90, um grupo que era formado pela NSA, CIA, FBI e DEA, que ficariam conhecidos como a Gangue dos Quatro, aplicaram um golpe e assim acabaram com a autoridade federal dos Estados Unidos. E muitos dos estados se tornaram independentes. E para piorar, a Primeira Guerra da América Central acontece como parte da guerra contra o comunismo e os narcóticos. Centenas de milhares de veteranos americanos voltam para casa desmembrados e mutilados, aumentando a demanda por cyberwares. A Primeira Guerra da América Central ocorreu no início dos anos 90. A guerra envolve os seguintes países, Estados Unidos, Panamá, Nicarágua, Honduras e El Salvador. Em 1991, uma empresa relativamente pequena chamada Biotecnica, em meio a uma crise de energia, desenvolveu um substituto para o uso de combustível fóssil, que era feito a partir de plantas modificadas geneticamente, que ficaria conhecido como CHOOH2. O CHOOH2 queima mais limpo que gasolina e diesel, como outros alcoóis de alta concentração, podendo causar cegueira e desorientação em doses baixas e morte em doses mais altas. O ingrediente essencial para o CHOOH2 é um trigo modificado e patenteado, álcool sintético e alto teor de açúcar. O trite com vulgares mega suaves pode ser combinado com fermento e processado em álcool. Ele queima uma temperatura muito mais alta do que a maioria dos outros alcoóis e sofre combustão extremamente rápida, o que o torna ideal para combustíveis, o que poderia mudar o mundo para sempre. A biotecnica estava nos holofotes, mas faltava as instalações de produção para atender a demanda mundial, obrigando-a a licenciar o produto para várias grandes agronegócios e petroempresas. Esses negócios tornaram a biotecnica uma empresa extremamente rica, mas ainda não muito grande. Empresas como a Petroquem teve a exclusividade do combustível pelos próximos 10 anos. Depois outras empresas como a Sovoil poderiam ter os direitos. Em 1992, o DEA desenvolveu pragas artificiais para conter a produção de drogas na América do Sul. Como resultado, várias plantações de cocaína e outras drogas foram destruídas, fazendo assim várias guerras de drogas estourarem na mesma época. Em 1994, acontece o crash do mercado de ações. A Gangue dos Quatro começa a manipular o mercado de ações da Europa e da Ásia, invadindo diretamente os sistemas. Essas manipulações artificiais de moeda e ação permitem a Gangue promover uma ilusão de riqueza americana. Mas a um custo alto. Quando isso foi descoberto pelo CEE, eles simplesmente vazaram a informação para a imprensa mundial. Com a segurança implícita da taxa de câmbio prejudicada, o sistema entrou em colapso. Anos depois, esse desastre se chamaria de crash de 1994. Em reação à descoberta dessa fraude, a maioria dos países desenvolvidos instituiu imediatamente embargos ao comércio dos Estados Unidos. Esses embargos foram paralisantes para a América e só serviram para dar início ao colapso. O crash no mercado de ações de 1994 tornou-se uma bola de neve, trazendo assim o fim da Primeira Guerra da América Central. O colapso dos Estados Unidos acontece nesse ano, muito devido ao crash de 1994. Quando o colapso chegou, foram os idosos que foram atingidos primeiros. Também os milhares de americanos que viviam de pensões e investimentos. O trabalho e a economia de suas vidas evaporaram, ficaram desabrigados ou foram forçados a morar com outros parentes. Alguns poucos sortudos conseguiram voltar ao mercado de trabalho. Tanto o Banco Mundial quanto a Bolsa de Valores Mundial haviam desaparecido. O governo dos Estados Unidos não tinha mais ninguém para pedir dinheiro emprestado. Os títulos federais foram sacados a uma taxa tão alta que o governo mal conseguia imprimir dinheiro com rapidez suficiente. Isso acabou trazendo a desvalorização do dólar. Depois de suspender a instituição do país, é declarada a lei marcial. Em 17 de agosto, em uma tarde de um sábado, o presidente e o vice-presidente foram mortos durante paradas de campanhas separadas. Os anos de 97, 98 e 99 foram um pouco complicados, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. A economia da Califórnia segue o exemplo do resto da nação e entra em colapso. O conflito do governo japonês começa entre a direita, Arasaka, e o burocrático, Fax Group. A rebelião da KGB acontece na URSS, um evento que ficou conhecido como Noite de Fogo. Um derramamento tóxico ocorre no noroeste do Pacífico e acaba destruindo as indústrias pesqueiras. A gangue dos quatro é investigada formalmente. Um terremoto atinge Los Angeles. A cidade fica 35% submersa e mais de 65 mil pessoas morrem. A seca no meio oeste destrói uma grande quantidade de safras, fazendo assim muitas fazendas fecharem as portas. Também, em 1999, é declarada o fim da lei marcial. Fortes tempestades de fogo assolaram o noroeste dos Estados Unidos, de hectares de fazendas e pastagens. Simultaneamente, a praga Westin atinge a América e a Europa, matando centenas de milhares. Em 2001, a WorldSat Network é construída. Um golpe militar ocorre na Grã-Bretanha, junto com o colapso da monarquia britânica. No ano de 2003, a Segunda Guerra da América Central começa e rapidamente se transforma em um desastre completo para os Estados Unidos, dando início a uma grande reforma e na derrubada da Gangue dos Quartos. Washington DC foi cercada por tropas militares, lutando contra os remanescentes da gangue. No entanto, os elementos da gangue não foram totalmente eliminados até quatro anos depois. A Primeira Guerra Corporativa foi um conflito que ocorreu entre agosto de 2004 e fevereiro de 2006. O conflito foi entre as corporações Euro Business Machine, a EBM e a Orbital Air. A guerra começou quando a Electronics Business Machine tentou comprar a Transworld Airlines, uma empresa que estava em falência. A EBM tentou fazer um acordo com o CEO da TWA, mas ele deixou os negócios fracassados. A Orbital Air, outra corporação interessada em comprar a TWA e desesperada para reivindicar as instituições de tráfego aéreo, bloqueou a tentativa da EBM, que depois de perceber o que havia acontecido, a EBM procurou eliminar as chances da Orbital Air comprar a TWA. A própria EBM contratou grupos terroristas para sequestrarem a equipe de negociação da Orbital Air. No entanto, os terroristas falharam na missão e, posteriormente, descobriram que a EBM era a responsável por sua contratação. A Orbital Air, após descobrir a identidade de seu agressor, recrutou a empresa de tecnologia Zetatec como sua aliada no conflito. Os hackers da Zetatec começaram um ataque de rede em grande escala contra a EBM. E, por incrível que pareça, a EBM foi capaz de repelir os ataques e forçar a Zetatec a sair dessa guerra. Depois de derrotar a Zetatec na guerra cibernética, a EBM começou seus próprios ataques físicos e tecnológicos contra a TWA e as instalações da Orbital Air. Ambos os lados lutaram entre si violentamente, usando terrorismos, ataques de rede, pirataria e soldados. Durante esse período, ambas empresas perderam centenas de milhões de euro dólares. Ainda nesse ano, o primeiro tecido clonado in vitro aconteceu. Em 2006, o primeiro clone humano é cultivado, o que leva as pesquisas a desenvolvimentos de órgãos artificiais. Nesse mesmo ano, a Sovoial recebe licença para produzir o CHOOH2. Os militares entram de cabeça na moda cyberpunk e começam o implante de membros cibernéticos, que acaba se tornando comum entre os militares dos Estados Unidos. No ano de 2007, o Braindance é desenvolvido. O Braindance é uma realidade virtual imersiva com complexidade sonora. Os Braindancers são amplamente utilizados no mundo do cyberpunk. Eles são mais frequentes usados para o entretenimento, em novas versões de videogames, TVs, filmes ou etc. Inclusive, esse vai ser um sistema para reviver memórias dentro do próprio game. A Segunda Guerra Corporativa foi um conflito armado em grande escala, travado entre abril de 2008 e agosto de 2010. Os principais combatentes foram duas empresas petrolíferas, a Sovoial e a Petrochain. Em 2006, a Sovoial começou a produzir o CHOOH2, um combustível à base de álcool mais comumente usado para mover veículos. A Petrochain, que até então era a principal produtora do CHOOH2, ofereceu à Sovoial tecnologias utilizadas para perfurar, bombear e criar outros combustíveis a partir de recursos de petróleos inexplorados na Sibéria. Esta oferta veio com a principal condição de que a Petrochain recebesse direitos parciais de perfuração. Pouco antes dos papéis serem assinados, sobre a parceria da Petrochain com a Sovoial, os engenheiros da Sovoial anunciaram que haviam desenvolvido uma tecnologia de perfuração que tornava o negócio desnecessário, e a Sovoial cancelou os negócios nos últimos minutos. Em 2007, as duas empresas começaram a se expandir para o mar do sul da China. Isso criou tensão e, por fim, transbordou no início da Segunda Guerra Corporativa. A guerra começou quando a Sabina Bravo, uma plataforma offshore de propriedade da Petrochain, explodiu. A Petrochain acusou a Sovoial de plantar explosivos na plataforma, o que deu início a uma série de intensas batalhas verbais públicas entre diplomatas que representavam cada corporação. Depois que a comunicação foi interrompida, a Petrochain lançou o primeiro ataque militar, ordenando que seus próprios mergulhadores militares plantassem explosivos em uma plataforma da Sovoial como vingança. A plataforma foi destruída e deu início a um conflito em grande escala. Cada empresa perdeu aproximadamente 75% das suas instalações de petróleo nas primeiras semanas de guerra. No meio da guerra, a Petrochain conseguiu obter vantagens sobre a Sovoial por um breve período de tempo. Apesar das perdas da Sovoial, ela foi capaz de repelir rapidamente os ataques da Petrochain. Em outubro de 2009, as forças da Petrochain acabaram gravemente enfraquecidas após vários ataques fracassados. No final, foi descoberto que a destruição da plataforma offshore Sabina Bravo foi, na verdade, um incidente. Depois de toda aquela treta criada em 2007 entre a Sovoial e a Petrochain, termina, finalmente, em 2010, a Segunda Guerra Corporativa. Também nesse ano, começa a construção da colônia espacial, o New One. A tecnologia dos clones humanos se torna viável, porém não tinha tecnologia para colocar personalidade neles. Mas, por um lado, ela começa a ser usada para cultivar órgãos sobressalentes para os ricos. No ano de 2013, foi onde a tecnologia mais foi impactada. Nesse ano, a Netrunner, Alt Kanagan, que estava fascinada pelo desenvolvimento da inteligência artificial, criou um vírus chamado Souls Killer, que faz um avanço na transferência e contenção da inteligência artificial ou na mente humana. O programa é capaz de transferir a mente do usuário para uma rede e explorar, independentemente, seu corpo existente. O Souls Killer faz uma emulação digital ou uma cópia da mente de um Netrunner usando um gravador de matriz avançado, armazenando-o em um enorme banco de dados na internet, fazendo com que o corpo vazio morra eventualmente. Inclusive, a própria Alt Kanagan vive dentro da Net. Também em 2013, a Netwatch, que é uma organização de policiamento com sede na Inglaterra, consegue se estabelecer mundialmente. Outra coisa que também acontece de importante em 2013 é que a primeira inteligência artificial é desenvolvida pela Microtech. Em 2014, um Netrunner chamado Rate Bartmoss, que também é conhecido como o Netrunner mais brilhante e mais paranoico da internet, esconde secretamente um vírus chamado Data Crash dentro da Net. Esse vírus não faz nada de imediato, mas no futuro vai ser algo muito importante. Um grande evento acontece em 2015. A partir de agora, a nanotecnologia torna-se disponível comercialmente. Em 2016, acontece a Terceira Guerra Corporativa. A Terceira Guerra Corporativa foi um conflito que começou em fevereiro de 2016 e terminou em 17 de abril de 2017. Ao contrário da Primeira e da Segunda Guerra Corporativa, a Terceira Guerra Corporativa foi travada quase inteiramente na internet. A hostilidade começou quando examinadores da Câmara de Comércio de Los Angeles descobriram um esquema de desvio de dinheiro da Merrill, a Sucaga e Finch contra os investidores privados, usando o fundo Hot 10 como alavanca. Eles notificaram o escritório do promotor que iniciou uma investigação no dia seguinte. O fundo Hot 10, irritado com a duplicidade da MAIF e não desejando ser arrastado junto para baixo das investigações, entregou tudo o que possuía o gabinete do promotor. Eles também contrataram netrunners de ruas locais para invadir as fortalezas de dados da MAIF em busca de encontrar alguns segredos. A administração da MAIF interpretou essa medida do ex-aliado como um ataque direto e eles imediatamente reagiram aumentando a segurança da rede e liberando seus netrunners para lançar um ataque aos primeiros alvos financeiros da Hot 10. Foi então nesse momento que a equipe de ataque da MAIF voltou sua atenção para realmente tentar destruir os sistemas de computador da Hot 10, o que intensificou o conflito. Em 2017, o primeiro clone humano autoconsciente é criado. Em 2018, a agência Aerospace lança uma missão a Júpiter e no mesmo ano, uma a Marte com a ajuda da Sovoil. A colônia espacial O'Neal Tree está completa e agora se chama Paradise Station. Leis de clonagem humana são aprovadas na Europa e em 2020, a missão conjunta da Sovoil e a agência Aerospace para Marte foi bem sucedida. Em 2022, o netrunner Rachel Bartmoss é assassinado. Apenas duas semanas depois, o vírus data crash é liberado e infecta 78% da net, destruindo arquivos, sistemas, inteligências artificiais e mais. E para piorar, a Quarta Guerra Corporativa começa. Assim como a Primeira e a Segunda Guerra Corporativa, a Quarta não é tão diferente. Começa com megacorporações rivais usando seu dinheiro e movendo seus músculos militares para atingir um objetivo financeiro, geralmente lutando para comprar uma empresa ou recursos. No início de 2021, a IRAG, uma megacorp especializada em transporte subaquático e tecnologia, faliu. O que levou duas empresas rivais, a Sino e a Otec, se prepararem para uma aquisição hostil dos recursos restantes da IRAG. A princípio, ambas empresas se engajaram no que era conhecido como rodadas iniciais típicas de batalha. Isso geralmente consiste em manipulações de ações e guerra econômica. Mas como o conflito cresceu fora de controle, ambas as empresas começaram uma guerra total. Mais tarde, a Sino contratou a Arasaka e a Otec contratou a Militec para lutar na guerra. Em 2023, o comércio internacional desmorona. A NASA está oferecendo voos comerciais para Marte e lança uma missão para Júpiter. Uma bomba nuclear explode em Night City. Um dispositivo nuclear detonado nas instalações das torres da Arasaka faz com que grande parte dos centros de Night City seja destruído. Mais de meio milhões de pessoas são mortas. Em 2025, acontece o fim da Quarta Guerra Corporativa. Também ainda em 2025, a NET cai e não volta mais. A NET runner, Alt Kunigan, que criou o SoulSkiller e vive dentro da NET, agora estabeleceu o Ghost World no resto da NET para recuperar vítimas do SoulSkiller e inteligências artificiais. Entre 2026 e 2030, os Estados Unidos se tornam praticamente uma ditadura funcional sob o comando da presidente Elizabeth Kress. As corporações criaram as VPNs locais estabelecidas em cidades recuperadas. E as citinets são criadas. As citinets são pequenas NETs que funcionam apenas em limites de cidades. Durante os anos de 2035 e 2049, as cidades da primeira onda começam a recuperação. É nesse ano também que começa a ser construído o primeiro mega edifício para lidar com o crescimento populacional. Além disso, as eleições voltam a acontecer nos Estados Unidos. Os primeiros anos, a partir de 2049, foram de recuperação e reconstrução. Mas no ano de 2069, aconteceu a Guerra da Unificação. A recém-eleita presidente, Rosalind Myers, apresentou o programa de unificação para estender o governo federal sobre os Estados Livres, com o pretexto de fortalecer a nação. A maioria dos Estados independentes se opôs à unificação. A então, o conflito se tornou inevitável. Os Estados Livres, apoiados por forças nacionalizadas da Militech, declarou guerra aos Estados Unidos. A Guerra da Unificação termina e os Estados Livres assinam um tratado conhecido como o Tratado da Unificação. E a empresa da Arasaka é bem-vinda de volta à Night City. Em 2071, as forças de segurança da Arasaka evitam motins em massa em São Francisco. Em 2074, uma investigação da Arasaka destrói uma cédula terrorista no Rio de Janeiro, mata todos os responsáveis e põe um fim a uma série de ataques. Assim como o resto do mundo, Night City se recupera aos poucos, mas ainda é possível ver fragmentos de anos de conflito. Em 2077 é o ano em que assumimos o papel de ver e damos o início à nossa jornada. Eu não consigo mais esperar pelo dia 19 de novembro. Depois de meses de adiamento, Cyberpunk 2077 vai realmente chegar. Se você gostou do nosso vídeo, que conta por alto aqui a história de Cyberpunk 2077 e antes de 2077, eu convido você a se inscrever no nosso canal, se vocês quiserem, óbvio, ativar o sininho para toda vez que a gente lançar um vídeo, o YouTube mandar direto para você. A partir de agora eu pretendo trazer pelo menos sempre um vídeo de Cyberpunk, seja contando a história de uma gangue, da cidade, de um personagem específico, porque eu gostei muito de produzir esse conteúdo. Demorou um pouquinho, eu fiz bastante pesquisa, estou deixando o link na descrição caso vocês queiram descobrir um pouco mais o que acontece em Cyberpunk 2020, Cyberpunk 2019, 2023, Cyberpunk Red, inclusive em Cyberpunk 2077. Mal posso esperar para jogar esse jogo, como eu falei. Se vocês quiserem também, curta a nossa página na Twitch e deixa lá um recadinho para a gente. Então é isso pessoal, muito obrigado a quem assistiu até o final. Gostei muito de produzir esse vídeo e ele não vai ser o último, eu vou tentar trazer mais coisas de Cyberpunk. Muito obrigado, até a próxima, um abraço e tchau!